Me dá imagens! Ué, ele põe um pro outro! Meu Deus! O avião tá girando! Meu Deus! Não vai dar! 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 O azul não era pra girar! O cara tá sem controle o outro! O azul tá sem controle! Nossa! Não funcionou o ploto automático! Uh! Meu Deus! Puxa o paraquedas, bicho! O outro saiu de boa! O outro trocou! O Andy trocou! O Andy tava no azul e foi pro prata! Ah não! O Luke! O Luke! O Luke! E agora? E o outro? Ele voltou pro próprio? Não! Ele trocou por causa do ângulo da câmera! Agora dá pra ver! Ele trocou! E o outro? O outro tem paraquedas! Nossa, velho! Tiff! Tiff!